E aí, galera do Allblue, nesta segunda-feira tem o quê? Tem Anime Review e debate, é o que vocês veram hoje, galera! Muito importante esse recado que eu já dei lá no Facebook. O recado eu não dei mais outra coisa não, viu? Enfim, o recado é o seguinte, galera. O Anime Review agora passará de volta para as segundas-feiras. E, algum dia, em breve, ele voltará aos domingos. Mas, por enquanto, ele ficará nas segundas-feiras, porque meus dias estão muito atribulados. Mas, galera, gostaria de comentar com vocês também, galera, começando a comentar. Um resumo, uma opinião minha sobre os episódios 653 e 654 que não figuraram em review aqui. Gostei muito desses episódios, velho. Eu acho que aquilo que a gente vem falando, como os feelers são bem usados, velho. Achei muito bacana aquela parte da Jorah, mas, ao mesmo tempo, achei um pouco enfadonha. Eu achei massa, porque eles arriscaram. Velho, vamos fazer um negócio diferente aqui, pontual. Uma cena de 5, 3 minutos, blá, blá, blá. Casou bem, velho. Ficou legal para a história, mas eu achei... Mais ou menos, né? Aquela Jorah ali estava muito loucona. O Poderoso Castiga não gosta da Jorah. Mas, enfim, vamos deixar de limitar o Poderoso Castiga. Eu gostei também daquele... Mesmo coincidência do caralho, o Cavendish estava lá na arena do Bloco B e enfrenta outro pirata lindão com a lança de ouro. E se eu derrotar vocês, eu vou poder construir uma lança de diamante. Vai te foder, meu irmão. Porra de lança de diamante, meu irmão. Porra, fiquei puto com aquele cara. Gostei que o Cavendish derrotou ele. Mas, enfim, bons episódios. Agora vamos comentar sobre esse, né, galera? Sem esquecer de pedir para vocês visitarem a descrição, querido. Contendo o quê? As alinhas que tanto nos ajudam. Lá, baçura! O meu quadrinho ao geek. E ao mangar minhas outras páginas e canais. E, pluf! O Patreon que surgiu aqui toda vez com esse barulhinho gostosinho. É a plataforma na qual vocês podem contribuir comigo mensalmente com o valor que vocês acham que eu valho. Como vlogger e quadrinista. E outros trabalhitos mais que vão chegar por aí, galera. Bom, galera. Vamos ao episódio. Um episódio gostosinho. Gostosinho o quê? Galera, episódio 655. Muito foda, meu irmão. O dublador. O Seiyu, né? Como a galera que se liga em anime e tá acostumada a chamar. De Doflamingo. O cara é foda pra caralho. Desculpa eu perdendo o trocadilho. Como sempre a gente tem que fazer esse trocadilho. Mas o cara não é. O cara é pica. O cara é pica. É Doflamingo, mas é pica também, velho. É diamante. Enfim. Galera, a chegada do Sanji no episódio passado, velho. Porque eu revi, né? Os episódios como eu falei pra vocês, né? No começo aqui do vídeo. Por isso que eu falei dos outros dois episódios. Quando eu vi a chegada do Sanji, eu falo, que foda. Ainda bem que tô voltando no anime justamente nessa parte. Eu fiquei muito feliz com a chegada do Sanji. Muito foda. E Doflamingo. Parece que um dos fortes apareceu. É muito foda. Sanji ser reconhecido assim pelo cara. E claro, velho. Doflamingo sabe da força da galera do bando. Meu irmão. Foda. Muito melhor do que no mangá que a gente teve uma tradução literal do golpe. Eu não lembro de ter alguma nota dizendo como era o golpe em japonês. Mas eu achei muito foda o dublador, velho. Gol. Chiquito. Cara. Chiquita bacana lá da martinica. Se veste com a cascada e banana na nica. É, velho. Muito foda. Que foda o golpe, velho. E Sanji já se fudendo, caindo lá. Salve os seus companheiros, se puder. Porra, velho. Doflamingo. Sanji caindo e ele só pairando no ar. Olhando lá. Muito legal, velho. E vem Sanji. Quando ele tá perto do navio de novo, Sanji manda o espectro lá, velho. Ele só defendendo. É um cara intocável, velho. A gente viu que deu uma aquecidinha na perna dele ali. Mas Doflamingo é intocável até agora, velho. Muito foda. E aí a gente vê como é que fica o ovo. Ritou no ânimo. Olha, velho. Muito legal que mostrou um aquecimento, né, velho. Ou seja, ele tem um Diablo e Jambi nos fios. Fudeu. E aí o massa, velho. É que no mangá eu não tinha percebido que o fio se aquecia, etc. E mesmo é muito pânico naquela hora, velho. Que é como o Jorah Dinn, né, que eu anotei aqui. É claro, as anotações no tabletezinho do Faustão. Ela, agora ele só vai esperar pela morte dele. Não há mais nada que ele possa fazer. E aí Nami, é, é Brook. Brook que não tem cu, né? Escuro joke. É, não tem cu, mas tava com o cu fechando. Todo mundo não havia com o cu fechando, velho. Porque Sanji ali era o cara, velho, pra salvar eles. Ele virou que Sanji virou um brinquedinho na mão de Doflamingo, velho. É muito foda. Isso é uma coisa que até temo pelo Ruf, velho. Que ele não sabe do poder do Doflamingo. A gente viu a explicação do poder do Doflamingo nesse episódio, velho. Se for o Ruf a lutar contra o Doflamingo de fato, velho, puta que pariu. Ruf, segura essa porra aí. Mas enfim, velho, muito emocionante. E chega LOL no navio. Troca, velho. Chambros. Pô, é muito foda, velho. Doflamingo percebendo que baixou a guarda, velho. Mandando o overheat lá em Dressrosa. Aí na cena do navio é muito foda. Chega a fugitória também. Não sei, fodeu, velho. Porra, um almirante com o navio atirando a tudo que é lado. Vem meteoro da paixão, raio de saudade. Também vem Doflamingo de novo alcançando o navio. E LOL só... Tucked. Porra, velho. Muito bom. Foda como o Oda consegue posicionar as coisas e trabalhar bem com ela, velho. Muito legal mesmo. E aí tem uma cena muito loose, né, do episódio que eu gostei muito do Bartolomeu. Chora. Não acredito não, Zoro Senpai. Ducky, né? O cara não consegue fazer nada, velho, Zoro. Ei! A gente quer entrar aí no Coliseu, porra. Como é que a gente entra? Porque a gente não tá achando porta. Tá tudo fechado. Ai, eu não aguento não. Depois de ter conhecido o Rufi-san. Agora eu tô falando com o Zoro Senpai. Que nem, amor. Esse cara tá muito doido aí, velho. Nem, muito bom. Coitado, ele nem conhece o bando de Bartolomeu. Mas imagine você tá vendo aqui esse review do episódio 655. Aí chega sua mãe, seu pai, quem for que esteja aí na sua casa e diz Oh, tem uma visita aqui pra tu. E chega a Oda no quarto. Eita, porra. Foda demais, velho. E aí, o que é que tem mais também? Galera, uma coisa que eu observei. Eu não tinha percebido isso muito na época que o mangá saiu, né? Eu acho que foi em dezembro que saiu esse capítulo de Sanji, né? O capítulo 723. Se eu não me engano. Atualmente a gente tá no 755. A gente tá vendo quanta coisa tá acontecendo em Dranjosa, né, velho? E o Sanji, velho, quando ele tá no navio, ele se fodeu muito com o Dol Flamingo. Mas ele consegue se reerguer daquele jeito. Porque o Chopper tava lá, velho. Foi muito legal o Oda ter distribuído os personagens dessa maneira. Porque ali o Sanji já conseguiu ficar mais inteiro, né? Com os cuidados do Chopper. Eu achei bem legal, velho. Também tem umas cenas do Cavendish e da Rebeca lá no Coliseu. É legalzinho, assim, pra pegar o episódio. Mas eu quero ver mesmo, velho, a resolução do Bloco D, que é muito legal, velho. E no final, LOL contra Dol Flamingo na ponte, velho. Vai rolar a luta. Puta que pariu. Quero que tenha filler. Vocês sabem que tipo de filler, né, velho? Mostrando pra gente coisas que não foram mostradas no mangá. Eu acho que pode ser uma luta bastante interessante no anime. Muito foda mesmo, velho. E é legal também notar como a galera observou, né, velho. Que o LOL, o objetivo da gente era o quê? O Sanji observa isso, né? Pô, LOL, o objetivo da gente era matar o Kaido. E por quê? Por que você está dando tanto foco no Dol Flamingo? É, velho. Aí você vê lá na ponte. Minha aliança com os Mugiwara está terminada. Pô, foda, velho. Eles querem se sacrificar. Foi muito legal isso, essa conversa entre o LOL e o Sanji. Porque eu lembro que o Sanji, ele queria se sacrificar lá no Barate, velho. Doando a própria vida dele. Dando a própria vida dele, né? Pra ajudar o Zef, velho. E LOL também está disposto a dar a vida dele, velho. Está agindo da maneira errada. Mas aí a gente tem que ver como é que vai ser esse flashback de LOL, velho. Muita coisa envolvida. O episódio muito bom. Muito foda, velho. Acho que não teria hora melhor de eu voltar a ver o anime do que essa. Estou louco pelo próximo episódio. O ritmo de Dressrosa só aumenta. Eu espero que vocês tenham gostado desse anime review. E ainda hoje tem debate gostosinho pra vocês. Vamos voltando com o ritmo. Muito obrigado pela paciência, pela espera. Continuem tendo paciência. Porque uma hora a gente engrena no ritmo mais foda. E a gente supera esse ritmo. E vai caminhando, cantando e sorrindo como sempre, galera. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são fodas. Vocês estão aqui. E estão sendo um apoio muito foda pra mim, velho. Eu estou de olho em tudo que vocês estão fazendo. Pra me deixar bem. Vocês são foda. Até o debate mais tarde.